e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade guarda vou mostrar as atualizações da conta eu tô tô melhorando aqui o meu outro frio não faça nem pois eu gosto né desse para fazer aquele terminei chantal então todo mundo uma opada nele né tô quando é tô quando mais ele que mais tô quando também outro fácil mesmo vou tentar deixar os dois façam no mk2 o currote de uma parada mas talvez eu volte a focar nele e depois disso aqui eu falo que não será que eu tô pegando um certo gente eu tô forjando certo porque ele até até ano passado assim ele era um robô especial né mas agora é virou um robô comum então dá pra forjar o certo então vou ter mais um certo ainda tem aqui um outro ano não certo certo cadê é então tem um certo mas vou botar outro também no mk2 tá aqui é mais eu vi que eles colocaram um negócio aqui novo que esse aqui né de você o par o clã eles colocaram essa nova moeda aqui cara eu não eu sou contra esse negócio porque eles criam um monte de coisa sei lá dessas novidades né eu tenho que fazer se eles chamaram de grande round mas é o extermínio pra mim é o extermínio só muda de novo eu vou abrir assim os bauzinhos tá vamos abrir os bauzinhos eu vou abrir os bauzinhos tá vamos abrir os bauzinhos tá vamos abrir os bauzinhos tá e aí a minha de nada nem sei o que ele deu mais um off vamos abrir o que ele vai me dar Space Tech uma arma especial agora vamos ver o que ele vai me dar deve dar uma bostinha que ele sempre dá bostinha que robô mais estranho ah, eu esqueci de mencionar que eu ganhei um robô novo deixa eu tirar esse off deixa eu mostrar esse aqui é um robô bem básico cadê, 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 cadê é esse Destry esse Destry era um robô assim bem básico mas não sei, é um robô diferenciado acho que vou dar uma testada nele vou dar uma testada nele é, vou trocar esse Creoroth pelo Destry eu quero dar uma testada nesse Destry vamos ver qual é que é então, vamos lá vamos começar com Raven o Corvo eu gosto desse Raven mas ele é muito fraco e quando ele tá no ar ele vira um alvo muito fácil então eu não gosto muito dele ah, que bosta viu eu falei esse robô é muito, muito por por o 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 de o o o o o o o o o Ai, 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 ai. Vamos ao micro-seg . Cabo-mo nessa. Isso! Vamos, 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 vamos. Eu vou melhorar ele, eu vou salvar ele, isso, eu vou te dar relin, eu vou te dar relin. Estou te dando relin. Carrega, 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 carrega. Oh, caralho! Esses Demeter estão bons hoje. Demeter, inimigadores. Cadê todo mundo? Ah, nossa, tá. Oh, valeu. Valeu, valeu, valeu. Deixa eu proteger o meu amiguetes. Tama, 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 carrega, pô. Ah, nossa. Ah, velho. Ah, ah, ah. Ah, ajuda. Eu vou de-links, que de-links, que de-links? Vai avtechós a perchi. Vai con amigua o palco. Isso, isso. Vai tomar, espats. Ah, você. Vai tomar espetado. Vai tomar tanta espetada que vai... Ah, você. Ah, bosta! Ah, velho! Nossa, matei! Mas o inimigo tá muito perto Vai virar algo fácil Que carrega, que carrega Ah, bosta! Me protege! Bosta! Agora eu vou morrer Ah, bosta! Vamos morrer, vamos morrer. Vamos morrer, vamos morrer. Me protege. Ai, dói. Ih, que foque esse vega. Esse tito é tão fraco, cara. Fraco. Vou tomar tiro espacial. Não há senso. Não há senso. É muito longe. Me dá relem. Me dá relem. É que bosta. Ai. Mata. Isso. Lula gigante. O que é um maldito? A bosta. Esse tito é muito fraco, cara. Esse tito é muito fraco. Esse tito é muito fraco. É que a gente perdeu? É que a gente perdeu. Essa arma que dá, e esse tiro que faz curto, Júlio, eu vou tentar descobrir essa arma, acho que é dragão se eu não me engano, termina logo gente, a gente já perdeu. Vou ver se essa arma é forjável, mas eu acredito que sim, porque eu sinto que essa arma estava disponível assim já, já faz mais de dois anos, então é uma arma antiga, então acho que é forjável sim. Júlio, termina logo Júlio, Júlio, Júlio. Cabo, Cabo, Cabo. Team Júlio, cadeau Júlio. Ó, ele. Não. Eu quero ver se essa rabas. Spirit Hasdor. Hasdor. É Hasdor. Vamos ver se dá pra forjar Hasdor. Hasdor. Não, seus bostos, eu não quero comprar nada. Weapon. Hasdor. Ó, todas as armas aqui forjáveis. Hasdor. Acho que se ouvir figura eu sei. Será que é forjável? É. Vamos ver se. Tinha. 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 Será que eu não vi? Isso muda. Calamity Hasdor. Cadê Hasdor? Acho que é dragão, não é não? Hasdor. Não é forjável, cara? Ah, cara, não é forjável. Ah, bosta! Ah, Hasdor. Não é forjável? Acho que tem todas as armas aqui. Oh, dá pra forjar? Oh! Esse não dá. Cara, tem umas armas que... Falta pouco pra eu pegar. Esse não dá também. Spear. Ripper. Não dá. Não dá. Tem coisas que dava pra forjar. Oh, Labris. Não dá. Esse aqui não dava. Esse tiro verde. Esse aqui não dava. Não dá. Ó, vou produzir da... Depois que terminar o... 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 Cadê? O Seraph? Eu vou forjar a arma. Ahn... Eu acho que o Koshida... Não, não dá. O... Hasdor. Por que não dá? Não tem essa arma. Labris. Blight. Hazard. Spark. Anjaniri. Hasdor. Cadê Hasdor? Talon. Jow. Automizer. Shredder. Spear. Damer. Subdue. Cadê Hasdor? Ah, que bosta, cara. O Hasdor. Achei. É forjável? É forjável? Aê. Vou... A próxima arma vai ser Hasdor. Mas deixa eu ver... A distância dele. 500. Interessante. 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 Acho que é isso, gente. É... O... 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 Preciso sair cedo hoje. Última gameplay, só pra... Eu vou com a minha principal... Principal. Na verdade, esse time de robô que eu coloquei era mais pra fazer extermination, tá? Esse aqui não é o time principal. Mas, o que seja. Eu tinha o Nidder, né? E... Nidder... E o Lins. Mas eu coloquei o... O Corito lá. Coloquei um... Dentro, tá ali. Oba. Puxa, puxa. Deixa eu bater esse meu estilo. Eu tenho dois, cara. Não, agora... Vai tomar os meus tiros aqui. Ah, bosta! Aê! Que mega, 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 mega... Filha! Que lindo! Deixa eu bater um palhaço. Espera ele dar o tiro que eu vou matar ele. Dá o tiro, dá o tiro. Dá o tiro. Dá o tiro. Ele vai... Ele vai... Acaba com a minha cara fácil. Só dá um tiro que eu mato você. É bem. Que massa, né, cara? Ih, cara... Isso! 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 Boa! Que massa! Sim, que massa! A BOLSERA MEU Tiro espacial. É, eu fugi do tiro espacial. Puxo, puxo. Não, eu escolho. Venha, venha, venha. Eu tomo tanto tiro. Ah, maldito. Zero. Você vai cair. Eu sei que você vai cair. Estou pertinho de você. Venha, maldito. Ah, bosta. Tem esse porno aqui do lado. Ah, bosta. Maldição. Cadê todo mundo, cara? Vou de robôzinho fraco. Certo? Cheprapá. Vem. Vem. Não. Sai bosta Isso é gravo Isso, isso Aí sim Frucos, maldição Oh, não matou ele, cara Estou morrendo Ah, copô Será Morre, desgraça Oh, nerfairo ou será? Ah, mano Ah, cara Nerfairo ou será? Aqui está o Warhop No começo eles botam um robô super, tipo Super forte Robô novo eles deixam muito forte Aí os trouxas que, tipo Compram o robô, né? Achando que fez um bom negócio Mas depois de um, dois, três meses De alegria Os caras dão uma super nerfada Aí o que eles fazem? Aí eles lançam um novo robô Aí fica essa, né? De lançando robôs novos Esperando algum trouxa comprar Bosta! O que é 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 Eu espero que eles chegam perto desse maldito Vai tomar tiro espacial Perdemos É foda É isso gente, vou dar uma finalizada na gameplay Pois eu preciso sair Então eu espero que vocês gostem do vídeo Deixa aquele like e se inscreva no canal Valeu Ah, deixa eu mostrar Eu dei uma upada aqui no No Nodense Tá Ele pro level 60 e eu dei uma upada aqui Oh, ainda dá pra upar Vou botar Vou deixar tudo no 20 Vou deixar tudo no 20 Eu gostei dessa arma Acho que vou torrar todas as minhas platinhas Beleza Então eu dei uma upada aqui nas armas No Nodense Então é isso gente, valeu